e aí sai nessa pesquisa que bosta voltou então galera sai nessa merda cara então galera a gente esta encerrando a serie do they love the girls e agora queremos nos despedir é Só pra começar a nossa nova série Que a gente não sabe exatamente De você, né? Que vai ser o Industrial Craft Segura aqui minha mão, tá? Ah, eu vou sentir saudade Pra eu estragar o vídeo, né? Não, o sol tá Tá chorando Vai dormir, cara, já aproveita que tá de noite Não acredito, né? Tua casa é do lado de fora Não seria Minecraft Sem sacanagem Então passa, cara Abaixa o volume e o povo ouvir Eu vi, cara Agora tá melhor Eu tava falando pra eu baixar o volume do jogo Eu sei Então, galera Vamos acabar esse vídeo agora? Não, peraí, antes eu vou me despedir Eu vou me despedir com você, seu merda Pronto É fight, chá Peraí, peraí, deixa eu mostrar pra ele Vai 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 Peraí 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 Vai 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 Tcharam Vai Vai Não, não quer ir, cara Não quer ir Deixa comigo Eu não quero terminar Eu não quero terminar Eu tô apertando nessa droga de botão e não tá funcionando Acho que bugou Eu vou apertar aqui, cara Vou apertar aqui Será que acaba? Acaba, só que não fica salvo Que anteza Galera, espera